E aí galerinha, muito bom dia, vamos começar mais um Por Dentro da Oficina, Belo Horizonte, um climinho, fino, agradável, nada de calor, deu um tempo a chuva, tem uns dois dias que não chove, tá precisando de cair mais água, né? Mas é isso aí, vão animar, corda DG, oito e meia, hora de começar o Por Dentro da Oficina e dar sequência, mostrar para a galera a continuação do nosso seriado top de linha. O Matias, e esse palhozinho, ele estava fora do ponto mesmo, né? Esquisito. Eu não entendi esse palho, como eu falei no final do vídeo passado, o dono dele trouxe para resolver um problema de potência, ele está com dificuldade de partida também, a gente vai verificar a parte de partida fria, estava acessando com álcool, mas o carro estava fraco, estava sem torque. Esse carro conta com sensor de fase e sensor de rotação. Quando esse motor está fora do ponto, era para acusar falha de sincronismo e não avisou. O carro chegou aqui como 20 mil quilômetros, como se nunca tivesse trocado a correia, só que ele estava muito fora do ponto, muito fora do ponto, dois dentes no virabrequim. Não acendeu luz indicando falha de sincronismo. O dono disse que começou depois, então se ele já estava assim, se ele comprou o carro assim, já era para estar assim desde o início, desde quando ele começou a usar o carro. Então isso tudo atrapalha o diagnóstico, isso tudo faz você descartar o que poderia ser de cara. Aí você começa, rastreia, liga o manômetro de pressão de bomba, procura falha em bomba, começa a desconfiar de outras coisas, quando na verdade o problema estava só no sincronismo do motor. Resolvido esse problema, trocamos a correia, até bom que acabou com aquele barulho, né? Colocamos aqui agora a ferramenta de sangria do sistema de freio, fazer a sangria de freio, e depois a gente dá continuidade aí para falar de novidades. Eu vou dar uma volta com ele e informo para vocês. Esse Siena, que o Gabriel está mexendo, recebeu o sinal verde ontem. Embreagem já no osso, embreagem no osso, no osso mesmo. O dono já tinha trocado correia de entrada, né? Já havia trocado a correia. E mesmo assim, a correia nova, essa correia não foi colocada aqui na Hightork não, né? Você quer a correia dele mesmo, né? Está usando o tensor fixo, não foi colocado, não foi feito upgrade, até porque não foi trocado aqui. E tivemos que ajustar o sincronismo. Pouquinha coisa só fora, muito pouco mesmo, tá? Mas aqui na Hightork, o perfeccionismo e a vontade de deixar tudo funcionando certinho, a gente solta essa polia, ajusta, sem precisar de desmontar tudo. Esse aqui não tem sensor de fase, né? A polia é louca. Então dá para você afrouxar o parafuso, ajustar, colocar em PMS e colocar a ferramenta aqui. Sincronismo corrigido. Vamos dar uma olhadinha aqui. Acabou de chegar o Gideone. E aí, luzinha de injeção acendeu? Não. Não acendeu? Parou? Parou. Resolvido? Parece que sim, né? O dono do carro falou que quando saía da oficina já acendia a luz de injeção quando estava com problema. Esse Smart acabou de receber uma sonda lambda, para quem acompanhou o vídeo passado também. É a sonda pós-catalizador, Gideone? Pós-catalizador. É aquela sonda que confere o serviço depois do catalizador. Estava dando erro nessa sonda. O dono providenciou uma sonda universal Bosch. Montamos. E até agora não acendeu de novo a luz de injeção. Parece que está resolvido. Conseguiu entrar com o scanner chinês? Estava carregando, né? Até então a gente tem dois scanners que comunicam esse carro. Um é o Lauches, em chinês, e um é o da Magnete Marelli, que consegue comunicar com ele. Já os outros scanners não comunicam. Saulo, Saulo, o pessoal vai endoidar aquele vídeo passado que você brinca com a barata de estimação lá, viu? É baratinho. O pessoal vai tremendo a base. É baratinho para a mão em mim, não? Não, né, cara? Dá mais onças aqui. Já estava meio onças, não estava? Está meio cansado. Está meio tocado. Não estava muito ágil, não, né? Não estava não. Está meio cansado. Olha só, foi legal pegar essa imagem aqui agora, que o Saulo está trabalhando aqui no Linea. E olha só o trabalho que é feito antes de a gente pensar em montar o cabeçote. Falei no vídeo passado também. Acompanhe o seriado do Macho Bola Azul, hein, turma? Limpar os pistões. É importante limpar os pistões. Vamos aproveitar que está sem cabeçote e limpar o pistão manualmente. Aqui no caso a gente está usando o descarbonizante de secagem lenta, que é o K90. Ele é muito bom porque ele fica agindo, né? Você joga o produto, ele vai agindo, vai soltando a carbonização. Depois você vem com a escovinha e dá aquele trato, aquele talento no pistão para ele ficar limpinho. Se o dono ficar ligado e começar a tratar o carro dele com o Perfect Clean, um tanque sim, um tanque não, começar a usar o Perfect Clean de forma preventiva, ele vai manter o pistão dele mais próximo disso do que disso. Poucas pessoas têm o pensamento de revisar um carro para venda. Esse aqui é o meu chegado, Túlio. É, DJ aqui no chalézinho em Belo Horizonte. Está com essa joia aí, ó. Volvão, seis bocas, turbo, monstro. E está vendendo, galera, barato. O que ele está fazendo? Trocando óleo, colocando óleo correto, colocando filtro de óleo novinho. O carro está bacana e vai vender com um preço bem competitivo, o mais barato. Ele está vendendo mais barato do que o carro mais barato anunciado na internet aqui em Belo Horizonte. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link aí para quem quiser comprar, quem quiser conhecer melhor o carro, que é esse Volvão T6, que é muito bruto, tá? Ele deixou o carro um pouco mais personalizado, rodas pretas, aqui um detalhe imitando fibra de carbono. Um carro bem legal, olha só. Ele é aquele mais completão, tá? Tem aquela câmera aqui, ó, tipo um sensor que informa ponto cego, né? Um tetão solar gigantesco, monstro. Ele é uma versão muito mais completa, né? Ele é aquele mais completão. Coro, né? Costura vermelha, esportiva. É um carraço muito bacana. E eu vou deixar para vocês aí, quem tiver interessado em pegar uma nave dessas, está na descrição do vídeo. O canal de vídeo da Rytork tem aproximadamente 10 anos, né? A Rytork tem 10 anos e o canal tem 9 anos. Por aí. Desde o início das operações da Rytork, eu procuro registrar em foto, em vídeo. Até um dia, eu lembro de um camarada que no clube do Palio, Tânim, no CPT, ele me apresentou o YouTube, onde eu comecei a subir os primeiros vídeos, inspirado num vídeo de fotos do canal Reverap. Sabe o canal Reverap, que mostra os rondas? O canal Reverap existe antes do canal da Rytork. E foi através de um vídeo que tinha a foto do procedimento de manutenção de um Civic, um SI, SI, não, é o VTI, branco, parecido com o meu, que eu vi a montagem e a preparação daquele motor. Eu me inspirei e falei, não, eu quero gravar para mostrar como é feito o serviço na minha oficina. Lá se vão aí 9 anos. E desde quando eu comecei a gravar os vídeos, eu falo de sistema de arrefecimento. Essa máquina antiga aqui da Radiex, que eu ainda tenho, foi utilizada no início dos vídeos. E até hoje, chega carro na Rytork, nessa condição que vocês estão vendo, em sistema de arrefecimento. Até hoje, pessoas ainda insistem em rodar com sistema de arrefecimento sujo, com barro e sem aditivo. Por que que você que está assistindo aí agora o canal, por que que você não passa a cuidar mais do seu carro? Galera, cuidar de forma preventiva da manutenção do seu carro sai muito mais barato. Eu não sei por que que ainda chega carro na Rytork para dar geral em arrefecimento, quando no máximo era para fazer uma troca, um enxágue e colocar água limpa com aditivo. Até hoje, existem carros nesse estado para dar faxina. E o Gabriel está fazendo agora o que? Já enxaguando pela terceira vez, continua saindo água suja, para só depois, quando começar a sair água limpa, depois de vários enxágueis, a gente vai colocar o detergente orgânico da Colby e continuar com o procedimento de limpeza. O que que vai acontecer? Vai aparecer pontos de vazamento. Vão ser revelados pontos de vazamento. A limpeza não estraga o sistema de arrefecimento, a limpeza revela e já começou a revelar mangueira, já tem uma mangueira, o sensor de temperatura da água, a guarnição. Galera, passem a cuidar melhor do sistema de arrefecimento, de tudo, da manutenção do seu carro, não deixe acumular. Se não, na hora que você parar na oficina mecânica, o bicho pega. No episódio passado da sua série do Macho Bola Azul, eu mostrei, acho que eu mostrei em ação o produto aqui de limpar o sistema de arrefecimento quando está muito sujo. Vamos falar mais uma vez o jeito que a Rytork faz, tá bom? O jeito que a gente acha mais interessante. Tá dando a faxina no sistema, não tá? Beleza. Antes de colocarmos o limpa, radiador orgânico, a gente limpa o máximo possível somente com água. Então a gente abre, vai esgotando até chegar uma hora. Já tá saindo água limpa, Gabriel? Tá saindo água limpa, né? Tá clareando, não tá? Gabriel vai dar aqui, já tá começando já clarear, ó. Nesse enxague aqui, a água já tá dando pra ver o fundo aí do balde. Então agora, a gente vai dar só esse último enxague e vamos colocar o limpa radiador orgânico. Com certeza, a hora de novos enxagues vai sair mais sujeira. Por quê? O procedimento de tirar o grosso, né? É uma mania que a gente tem que falar. Tirar o grosso é aquela sujeira mais pesada. A gente tira aquela sujeira pesada pra quê? Pra na hora que a gente colocar o produto, ele ficar ainda mais forte e agir em cima da sujeira fixa. Não há sujeira em suspensão. Então a gente vai colocar, vai dar aquela geral, funcionar o motor, acelera, mantém rotação uns 15 minutinhos, 20 minutos e depois vamos enxaguar novamente e mostrar pra vocês o tanto de sujeira que vai sair. A água já tá bem mais clara. Sofrendo aí? Aqui a gente tira a pressão do sistema. Não tem pressão mais. Coloca todo o conteúdo do limpa radiador. Vamos tampar o sistema. A máquina vai passar pra parte do sistema de arrefecimento. Então a gente fecha a saída. Fecha a entrada. Pronto. Reciclo. A máquina tá ligada no sistema de arrefecimento. Vamos deixar o carro funcionar. Vamos acelerar. Vamos manter várias rotações durante 15, 20 minutos. E depois proceder com mais um enxágue. Que com certeza vai sair mais sujeira. 15 minutos, rotação, produto. Então vamos ver se vai sair mais sujeira. O balde tá vazio. Direcionando a água. Ó, já começou a sair a sujeira. Olha a cor da água que sai. A sujeira saindo aí. Por isso que eu acho interessante colocar o produto depois de ter feito esses enxágue. ele vai agir com mais intensidade, né? Mais concentrado. E vai promover uma limpeza aí mais profunda. Olha só. Agora a gente vai proceder essa limpeza, esse enxágue até que saia esse detergente por completo. Essa espuma e a sujeira. Beleza? É isso aí. Nosso Voyage inteirão tá de volta pro elevador. Ele recebeu molas novas aqui na dianteira. Só que com mola nova ele ficou levemente um pouquinho mais alto que a traseira. O dono tinha trocado o amortecedor traseiro. Mas ele falou, a DG troca também a mola. A mola vai cansando, né? Então tá aqui a mola dele que já tá meio cansada. Essa mangueira aqui em volta da mola também já está detonada. Então a gente vai colocar uma mangueirinha nova. Uma mola novinha. Montar aqui a suspensão traseira dele também com molas novas pra ele poder ficar até equilibrado aí na parte de altura. O dono gosta do carro original. Não tá pensando em baixar nem nada disso. Seguinte. Vamos trocar a correia aqui do nosso Voyage. Voyage. Então como é que é o detalhe do ponto desse motor? Aqui atrás, no volante do motor, aqui na carcaça da transmissão, tem uma janelinha. Vamos tirar a lanterna aqui. Ali por trás o distribuidor. Não sei o que o pessoal não vai conseguir ver por aqui. Tá meio chato de ver. Tá aqui assim, ó. Bem no meio aí, ó. Lá embaixo nessa janelinha, no centro do vídeo aí, ó. Aí vai ter uma inscrição lá dentro que chama OT. Que indica ponto morto superior. Você coloca bonitinho ali em OT. Vem aqui e vai ver que tem uma marquinha aqui, ó. Na polia. Bem aqui, ó. Atrás aqui, essa bolinha. Bate. Rente aqui com a face da tampa de válvulas. Isso é o ponto correto. Uma coisa que o pessoal tem que prestar bastante atenção na troca de correia de entrada desse carro. O tensor não é automático. Na hora de tensionar, você tem que manter uma tensão aqui, ó. Razoável. Ela tem que ter uma folga, uma certa folguinha. Porque se tensionar demais, é aquele apê que vocês veem, aquele barulhinho assim, ó. Fica aquele barulhinho, já viu? Já parou atrás de um... Perto de um Gol, de um Passat, Voyage, Santana. Tá aquele barulhinho. É por causa que o danadinho aqui é que tá fazendo barulho, tá bom? Então é por isso ficar atento à tensão da correia. Vamos lá, Nael. Depois de ter dado aquela enxágua, a gente vai usar esse reservatório aqui, ó. Fica mais fácil de mostrar como que a água ficou, né? Agora sim, ó. Pode tirar. Aí, ó. Só pra ilustrar pra turma, ó. Agora a água tá limpinha. Depois de ter usado detergente, depois de ter feito vários enxáguas, agora sim, dá pra utilizar um reservatório de expansão novo, né? Senão você acaba colocando um reservatório novo e o carro ainda tá contaminado e ele acaba sujando. Vamos ver essa bagaça em ação? Aqui, ó. Tudo furo, ó. Furo, furo, furo. Dá pra escutar o barulhinho? Deixa eu ver. Tudo furado. Vai, gira aí pra nós, Agida. Vai girando ele aí pra ver se... Tá tudo furado. Olha o tanto de furo que tem nele. Vai girando aí, Gida. Girando ele mais. Porrada de furo. Pra girar mais, tem que distribuir bem. Na verdade, isso não vai acontecer com o carro nunca, né? Tem que furar o pneu desse jeito. Às vezes vai ser um furinho ou outro. Aqui a gente, como já tá cheio de furo, aí meteu o produto e colocou. Agora vamos ver se tem barulhinho de furo. Ele ajuda, né, pessoal? Então é pra prevenir esses furos pequenos. São pequenos furos que podem acontecer no dia a dia. Aqui, no caso, a gente vai colocar no Smart. Porque o Smart, ele não vem com o estepe. Ele vem com o kit de reparo. Aquele compressorzinho. Ou um spray, né? Pra poder colocar o selante e consertar. Mas aqui, o dono preferiu já ter uma proteção ativa. O tempo todo. Pra ele não ter que parar. E ter que encher o pneu. Caso aconteça um furo. Então a gente vai aplicar aqui nos quatro pneus. E ele vai ter essa proteção que vocês acabaram de ver. Ali, naquela rodinha de demonstração. Lembrando que, se você quiser ver como é feita a aplicação do X-Tire, aí nos pneus, é só assistir o vídeo passado. A gente tá mostrando passo a passo de como é feita a aplicação. É muito simples. E também, digo pra você que tá acompanhando o canal agora, que é fácil você adquirir esse produto na nossa loja virtual, que é o por dentro da oficina.com.br. Hoje, como politicamente correto, né? Tem gente até que acha ruim, né? Uma capa dessa daqui, né? Uma mulher com um pneu de estepe sem saber o que faz, né? É, às vezes pode parecer, mas não é essa a intenção, eu acho, do produto. É, às vezes, de falar. Uma mulher, pra trocar o pneu, ela vai sujar a mão. Ela vai estragar a unha. Ela vai, sei lá, não vai ter força o suficiente. Porque essas chaves que vêm junto, né? Essas chaves de roda que vêm junto, geralmente não dão alavanca pra ajudar a mulher na hora da troca. Então, às vezes, o motivo de ilustrar com a gravura de uma mulher, pode ser apenas pra mostrar que facilita a vida da mulher. Mas, quem tá assistindo agora, um homem que tá afim de ficar parando pra poder trocar pneu? Eu não tô afim de parar pra trocar pneu. Meu carro tem pneu Ram Flet, pneu Ram Flet, e eu ainda uso pneu blindado. Uma surpresinha desagradável, é, sabe quando você tira, vai colocar o tensor novo, aí vai ver o prisioneiro que saiu com a rosca completa aí, né, Sal? Vamos ter que abrir uma nova rosca, aqui, ó. Ainda bem que não é tão difícil o acesso. Aqui muda a rosca, coloca uma rosca, um olicóide, que chama, né? Vai colocar pra dar o torque direitinho. Vai ficar pra semana que vem. Coloca a correia, o tensor, tudo bonitinho. As molas ainda não chegaram. Né, hoje, muita dificuldade de entrega de peça na sexta-feira. Aqui o Siena, que a gente tava limpando o arrefecimento, né, dando aquela geral. E olha agora. A gente dá aquele talentozinho no motor, uma limpezazinha. Tira aquele grosso, né, que ela suja, aquele óleo, aquela terra. Limpamos, e agora sim, ó, o reservatório de expansão novo no lugar. Tudo bacana, certinho, limpinho. Outra conversa. O dono desse Classic tava reclamando de um barulho que parecia que vinha de perto da bateria. Geralmente, terceira marcha e tal, tipo, retomando, né? Ele sentia um barulho, uma vibração. Bom, o que a gente percebeu, que acelerando o carro, vem um barulho aqui, ó, da caixa do filtro de ar. E a gente detectou que essa borrachinha aqui, ó, que tem o nome de amortecedor de vibração, tá rasgada. Então, a gente comprou uma original. Tá aqui, ó, código da Chevrolet. Aqui, ó, eliminação de vibração, tá vendo? 941-1706. A gente vai colocar um novo e vamos torcer pra parar o barulho, que eu acho que é isso. Então, uma ressonância que é gerada dentro disso aqui gera uma vibração e acaba vibrando numa determinada carga que o motor tá. Numa determinada rotação, numa determinada carga do motor faz aquela vibração e dá aquele barulho de uma coisa solta no motor. Ah, o pajeirinho ficou pronto, pessoal. Tá todo limpinho, o motor foi lavado por baixo. O carro tá impecável, tá igual zero, tá? Olha esse motor. Olha o motorzinho como é que ficou lindo. Limpinho, sem detalhe. Tá a correia dentada nova. Não é só por fora que tá limpo, né? O motor tá limpo por dentro aqui também, na parte onde vai a correia. Vocês puderam acompanhar aí no vídeo passado. O carrinho tá revisadão. Top de linha, bacana. Pronto pra encarar as trilhas aí de Minas Gerais. E as molinhas chegaram. Chegaram? Novinha? Com a FAP? Ah, já vem com a mangueira? Já vem com a mangueirinha. Boa, já vem com a mangueirinha. Bacana, colocando aí as molas. Pessoal, chegou aqui agora, ó. As molas já vem com a mangueirinha tudo novinha. O Voyagin vai ficar com suspensão top de linha. E segunda-feira, a gente vai fazer então o trampo aqui, né? De abrir a nova rosca, né? De colocar aqui a olicói, belezinha. Colocar a correia dentada, tudo legal. Uma dica pra quando o carro vai ficar um tempo na oficina, vai trocar a correia dentada, desliga o negativo da bateria. Sabe por quê? Alguém pode entrar lá dentro, sem querer, e virar a chave, né? Dar partida no motor e empenar as válvulas. O motor AP, a chance de isso acontecer é pequena. Geralmente nem acontece, porque ele tem uma taxa de compressão mais baixa, a gasolina mais antiga. Mas mesmo assim, é melhor prevenir do que remediar. Galerinha, vamos encerrar esse nosso Por Dentro da Oficina, o Por Dentro da Oficina Compacto. Vou postar esse vídeo pra vocês num sábado, pra galera curtir também no final de semana. Esse é o paliozinho, o novo palio, com dificuldade, né? Potência baixa, consumo elevado de combustível. Na verdade, estava muito fora do ponto. Eu não sei o que aconteceu, não sei qual é o histórico de manutenção desse carro. Eu sei que, de alguma maneira, de alguma forma, a correia dentada estava muito fora da posição correta. O sincronismo entre a parte de baixo do motor e a parte de cima estava errado. E o carro estava ruim. Agora, meu amigo, ficou bacana, está com torque, está puxando bem, vai ficar mais econômico. E é onde a gente tem que prestar bastante atenção aos detalhes, né? Às vezes o carro está aqui, 21 mil quilômetros rodados. A gente não sabe se essa quilometragem que está no painel é real. E a gente não sabe se aconteceu uma intervenção ou não. Aqui, no caso, tudo leva a crer que sim. Beleza, pura? Encerramos, então, o nosso Por Dentro da Oficina. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Logo quando sair um vídeo novo, você já é informado. Beleza, pura? Segunda-feira a gente volta. Forte abraço e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho